Então, buenas tardes, né? Então vamos falar um pouquinho mais desses exercícios que vocês têm que fazer. Então, com o problema que eu tive no celular, eu fiquei na mão, tentei gravar com uma câmera aqui, mas a memória não estava dando certo, o cartão, eu perdi um tempinho, aí eu comecei a pegar coisa de vídeo interessante, que parecia que ia funcionar melhor do que eu demonstrar, mas o celular deve ficar pronto, então eu gravo aí nesse fim de semana, já com mais calma, e aí na terça-feira tem a demonstração dos exercícios para frente, do exercício 6, que eu já demonstrei até o exercício 6. Mas a gente tem aí o aplicativo Sala de Aula, e não é todo mundo que está dando uma olhada ali, entendeu? Então seria bom ir aqui e assistir esses filmes, porque tem muita coisa legal que eu coloquei, e coloca um joinha aqui, põe um joinha, dá um connect aí, para a gente saber que você viu e tal, a gente fica mais contente. Mas, então vamos dar uma olhadinha aqui, o que a gente colocou. Tem um vídeo bem rápido aqui, bem rápido, coisa de dois minutos, mas está bem legal de enxergar, está bem tranquilo, segue bem o que a gente passou para vocês, a parecida técnica, então achei que valeu a pena colocar aí para vocês verem esse vídeo aí, esse núcleo de estudos. Então, aqui, começando esse filme, vai lá meu filho, vai para frente, isso. Então, é o mesmo fio que vocês estão fazendo, tá? É o 07, então aquela retificação aí, o primeiro passo é importante, só para dar uma revisada, então, aí, retificando, movimentando o dedo contra a curva, né? Então, a gente conversou aí, amanhã, né, da possibilidade de fazer isso também, que o 06, para quem está tendo dificuldade, é que é um gasto a mais, né? Você vai ter que, ah, vou comprar mais coisa. Mas, assim, para treinar um passo antes, vamos dizer, se fosse videogame, no nível easy, nível easy, a gente faz um pouquinho com o fio 6, né? Fio 6, aí depois vai para o hard, que é o 7, super hard, 8, e pro, que é o 9, né? Então, vai ficando cada vez mais difícil. Vai ficando cada vez mais grosso, né? Porque esse 0,7 milímetro, 0,8 milímetro, né? O olho vai ficando mais grosso e mais rígido, né? Então, olha lá, fazendo a gota, olha a gota. Então, mais ou menos da forma que eu demonstrei, fazendo essa curva, ele está combinando o movimento do punho com o dos dedos. Então, ali a gota está um pouquinho maior do que o nosso exercício, tá? Então, olha lá, ele fez já... Exercício. Então, o segundo passo que a gente passou, tá? Esse exercício bem rápido, o vídeo também, né? Bem rápido. Então, só para a gente, assim, ficar mais seguro, né? Na hora de fazer esses exercícios. Então, vamos lá. Mais um que tem lá naquela listinha. É, se volta, meu filho, isso. Então, eu achei esse aqui, ó, bem didático também. E mostra bem aquele lápis dermatográfico, que é o que eu falei, uma opção para vocês riscarem o fio, né? E dá para deixar a ponta bem fininha. E aí, sim, fazer a marcação precisa, que é importante fazer a marcação precisa. Precisa fazer marcação precisa, né? Então, ele mostra um pouquinho o alicate. Coloquei um pouquinho mais para frente. Quando é um pedaço maior, então, vocês já viram que é mais difícil. Então, no caso do exercício, eu estou voltando ali, olha a marcaçãozinha, como fica legal. Então, no caso do exercício, eu falei por aí, olha a marcaçãozinha, o que é mais difícil. Então, no caso do exercício, eu acho que é mais difícil. Então, eu vou te mostrar vocês, sacos de crédito. Eu vou te mostrar pra lá, a marcaçãozinha. Ai, eu vou te mostrar pra lá, sei lá. Então, eu vou te mostrar pra lá. Eu, ai meu Deus! Não estava dando para escutar nada. A música encobre a tua voz. Ah, encobre a minha voz. Ok, então tá bom. Então vou tirar essa música. Ok, ok, ok. Má! Ô Má! Estou achando que a bateria que estava... Não, não estava dando para escutar você. Estava muito alta a música. Não está muita música, eu fico falando até no tom. Puxa vida! Então tá bom. É que tinha... Então eu vou deixar a música nessa aqui. Porque essa daqui não pode perder a música. Essa daqui é muito bem. Eu já tiro a música. Essa daqui... Presta atenção nessa música. Então falando em música, hein pessoal. Porque eu achei muito engraçado isso daqui. E... Eu não lembro de ter visto isso aqui. Eu ia colocar no WhatsApp, mas eu estava sem celular. Aí eu coloquei aqui na sala de aula. Depois a gente põe lá para quem viu. Mas prestem atenção nessa letra, hein. Calma nessa hora. Qual é o que eu ia ler? É... O esforço que eu tive e eu fiz por merecer você Agora que encontrei o que procuro, até o fio mais duro eu vou dobrar Vem valorosamente e depois acreditar Fazer limar a placa combatente Vou pedir radiografia com safalometria E se eu não fosse tão sério, esse nosso caso de amor Não ia durar A flor que brotou nosso lance Foi um botão de lance que se abriu Com uma placa expansora Eu te chamei pra namorar É bem criativo esse filme Vocês viram, né? Deu pra ouvir, né? Fez calma o dedo e tal e coisa Dei muita risada com isso daí Falou até do botão dinâmica, você viu? A gente falou na aula e tal e coisa Depois vocês assistem inteiro Tem mais, tem mais Só pra mostrar o que tem lá Só pra mostrar aí Então, o que tinha lá Então, muito bem E... Também Aqui eu acho que já mostrei o lápis dermatográfico Aqui também tem um exercício também bacana Vamos ver aqui um pouquinho Se o som incomodar eu tiro O letro de um jeito, tá? Peraí Não lembro se tem som, se ele fala Talvez ele fale nesse vídeo Tá dando a ouvir aí, irmão? Vem! A música tá meio alta A música tá alta Tá dando a ouvir aí Ah, não! Tá dando a ouvir aí Tá dando a ouvir aí Dá pra ouvir bem baixinho A música tá alta Vamos lá A música tá alta Beleza Então, essa curvinha que eu queria mostrar É da alça Então, vou me montar um pouquinho aqui Olha lá Esse alicate também eu não conhecia Pra fazer esse ângulo reto Ele tem um bico que parece um jacaré Então, olha lá Também faz um ângulo até que Bem retinho mesmo Fica uma curva Se você olhar lá É uma curvinha Não é bem reto Mas Então, ali Um, três, nove Aí, pra fazer essa curva Ele marcou, então Onde começa a curva E vai contornando Vai contornando A parte cilíndrica do alicate ali Não tão na ponta Pra essa curva não ficar tão pequena Mas A parte média do alicate E, ó, continuou Vai fazer uma helicóide Continuou virando Muda a posição do alicate Gira Vai de novo Vai de novo Vai continuando Muda a posição do alicate Vai girando Vai girando Então, até formar aí Parece um retorno aí da estrada Então, o fio tava embaixo Depois ele vai pra cima Esse fio Então, olha lá Então, fez essa helicóide Então, isso é muito usado em molas Molas Pra empurrar Vestibularizar o dente Mesalizar Distalizar Olha lá O alicate Parece a boca do jacaré Então, vamos aí Fazendo um outro ângulo Reto Um outro ângulo Reto Tá Então, achei bacana Essa demonstração aí Da helicóide O exercício deles Aí é bem variado Também Eu não sei se é esse aqui Que tem O Della Rosa Eu queria mostrar o alicate Della Rosa Que é um alicate bem Interessante assim Tem que saber usar Pra não marcar O fio Como a Selene falou Né Mas Eu achei Legal Esse outro vídeo Que eu pus aqui Demonstrando Esses exercícios Esses exercícios Variados aí Que eu fui encontrando Alguns eles falam Né Eles vão explicando Alguns é com música Alguns são com fotos Outros um vídeo mesmo Tá Mas tem bastante coisa interessante E esse aqui É um exercício Parecido com o nosso Já demonstrei Já falei Já demonstrei Ele serve bem Parecido aqui Se a gente Vê a forma Que ele dobra Lá Então, no caso Ele tá usando Um alicate diferente Que se chama Meia cana Meia cana Ele Ele aperta O fio Numa área Côncava Então o fio Acaba dobrando Então você não precisa Virar muito O punho Né Um pouco tem que Empurrar o fio Mas só de apertar Ele já dá Uma dobradinha Né Então ele já dá Uma dobradinha Né Então esse daí É um alicate Aí Também Que O pessoal usa Bastante Assim como o tridente Né O tridente Também Tem esse mesmo Princípio Que você aperta Ele já vira Né Então Aqui Mais pro fim Desse vídeo A gente Eu acho que ele mostra O Della Rosa O Della Rosa Olha ele aí Certinho Na parte Olha lá Ele é também Côncavo Dos lados E convexo E conforme você vai apertando Ele vai fazendo a curva Por exemplo De um arco vestibular Então é um alicate Que tem que Não pode exagerar Que ele pode marcar Também Tá Então Mas é um alicate Bastante utilizado Esse aí Que se chama Della Rosa Della Rosa Que tem essa curvatura E Pra fazer Justamente Curvas 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 E mais curvas Tá Então Esse livro Da Cecília Catacini Que Nem tem edição mais Né Então Consegui um PDF Difícil De achar Esse livro E Algumas pessoas Estavam com dificuldade De baixar Porque ele é um pouco Pesado Esse arquivo Pra alguns Da turma da manhã Que estavam comentando Só de clicar Já abria Né Aliás Acho que foi a Evelyn Que falou isso A tarde mesmo É Que já abria O meu não Eu clicava Falava Não é possível abrir Aí tinha uma opção Baixar Aí eu baixei Aí demorou um pouquinho Aí Eu consegui abrir o arquivo Teve gente que conseguiu Abrir no celular Também Acho que varia Do aplicativo Que você tem Pra abrir o programa Do espaço Que você tem Né No seu computador Ou no celular Tá Mas é um livro Bem legal Né Então tem bem Passo a passo De vários aparelhos Tá Então Vale a pena Baixar Esse livro Tá Que é Laboratorial Tá bom E Achei interessante Também Esse pdf Aqui Que a gente Também encontrou Que tem várias fotos Pequenas Exercícios Né Dicas de alicates Né Dos exercícios Marcando Tem foto É uma folha Isso daí se bobear Imprime Dá pra colocar na pasta Né Na parte de orto Tá Dobras em curva Né Então E aí O triângulo Que também A gente É Faz parte Dos exercícios Que a gente passou Né Então legal Essa folha Aí Tá É um pdf Tá Com Considerações Dicas Imagens Né Numa postilinha De exercícios Tá bom Então Fica a dica Pra vocês baixarem Isso Imprimir E pôr na pasta Tá bom E E aí Eu já tinha Na semana passada Colocado Outros vídeos Também Tá Não tem nem repetido Aqui São os vídeos Top mesmo Que eu selecionei Né Pra vocês Né Ficarem mais Seguros Aí Pra fazer Inclusive Estão melhores Que meus vídeos Né Que Realmente Eu tenho Dificuldade Assim Eu sou o Bambambã Da orto Né E Então Fora A dificuldade De filmar Assim Achei mais fácil Filmar Anatomia Né Escultura Talvez pelo tamanho Do que esse risquinho Aí Onde marca Tal Parece que é Mais difícil De visualizar Pegar foco E tudo mais Entendeu Mas eu tô Aí Vai voltar Meu celular Ainda hoje Né Então Na terça-feira Eu demonstro mais Vou pôr um pouquinho Mais além Demonstro um pouquinho Mais de Exercícios Tá bom Então Não esqueçam De dar uma assistida Com calma Estudarem Eu tô pensando Aí A prova De orto E a entrega Desses exercícios Eu já falei Então em meados De outubro Né Que aí A gente já tá chegando Em novembro Que é Tá tendo previsão Pra gente Ter algumas aulas Presenciais E aí Vamos pro modelo Vamos pro articulador Pra prática Tá bom Então Fôlego Né Tamo junto Aí Alguém ficou Com alguma dúvida Desses vídeos Deu pra dar uma Um pouquinho De upgrade Aí Né Né Um entendimento De como fazer Alguém quer falar Alguma coisa Tá tudo bem Posso parar A gravação Aqui Parando Acesse o canal Aí E Né Compartilhe aí E estuda bastante Esses negócios Pra gente Né Vamos que vamos E C